olá moto youtuber espectadores vocês acham que eu sou um ídolo um mestre um mais nada eu sou um melequento eu e este jovem aqui tinha combinado pra ir pra onde mesmo roger a sinop e aí foi molhar eu olhei na previsão do tempo estava só chuva eu confesso que o rui acorda carma dia seguinte eu fiquei tão pistola mas tão fulo de raiva comigo mesmo que eu decidi me redimir ea gente tá indo pra cáceres hoje almoçar e vamos pegar chuva tô nem aí porque eu e roger até mostrar ele aqui é roger nós somos o que roger é louco não entré tudo fala eu acho que somos intrépidos é mas tinha que falar com mais risco então tamo estamos esperando começar a chuva a chuva pra poder seguir o caminho então moto youtuber espectadores eu não gosto de tomar chuva não é por minha causa tal mas é por causa da minha motoca eu sou coxinha cara fica um inferno aqui entra água com sujeira e aqui ó se eu lavar isso aqui eu tentei lavar com cotonete mas fica um monte de buraquinho aqui cheio de e seca fica um sesso pra lavar eu sou coxinha mesmo assumido é agora eu e roger podemos sair começou a chover a outra intrépido chegando isso que é intrépido é chuva esse negócio de chuva aí é Renato só sei que é um frouxo hein Renato nego seu frouxo e aí e aí e aí parada técnica para tirar a capa de chuva tá quente pra caramba e aí Jonas tá preparado para a Argentina opa sempre pronto vamos mesmo ou você vai já pegou alvará dia 7 já pegou alvará essa é a parte mais difícil ó o jacaré jacaré pantaneiro e o jacaré tava lá nas nádegas dele hein e aí Jonas não não faz não Roy vai matar o bichinho coitado não deixa ele deixa ele vamos levar ele ó o jacaré isso que é cara macho ó leva o jacaré de estimação da casa dele agora vai entrar no vai entrar entrou no furico nunca mais vai achar caiu aí olha e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 Vamos ali, vamos ali Vamos filmar aqui Isso aqui chama-se Rio Paraguai Cada barcão ali E aqui é um restaurante flutuante Então moto youtuber espectador Eu tenho que me defender Eu tenho que me defender Esse negócio de viajar Cara, que eu deixei de ir pra Sinop É porque Cara, desde que eu comprei essa moto Acho que 50% do tempo Eu andei na chuva Cara, teve viagem assim Que eu fiz Viagem que eu fui pra 13 trilha, eu rodei 6 mil km, eu rodei 6 mil km, uns 4 mil foi embaixo de chuva É do caramba É Florida Mas tá bom aqui, tá bem melhor do que ficar no escritório trabalhando E aqui tem um animal E aqui tem um animal Peixe boi, ó Ô Roger, esse aqui é o rio Paraguai, né? Esse é E ele desemboca lá no rio Paraná? Não sei, eu sou químico, não sou geógrafo E o rio Cuiabá desemboca aqui? Também não sei Puta merda, você matava a aula de geografia? Não, eu nem tive essa aula Oh cara, mentira, eu me matava a aula Não, eu nem tive essa aula Não alimente os macacos Oi Roger O que que te deu isso aí? Não, o povo não tá refletindo a praia Ah, esse aqui Este rapaz Como é o seu nome? Jorge 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 É da Venezuela E está passeando Oi, foi na Bolívia Oi, cafajate E agora está retornando para Venezuela Uma bella, Antofagasta de la Sierra A posada se chama Incahuasi Incahuasi Ou pesquisa no internet Valditim Quando você põe Antofagasta de la Sierra Em Argentina, irmão, você vai ver... Não, depois de Cafajate Ah, não... Depois de Cafajate Nós vamos para o Cafajate No, mas se vamos para allá, meu irmão, vai, ajá Tem que ficar aí três dias, mínimo Tres dias límite Tres dias límite Onde é que voltar? A Ruta 40, você foi? Já la hice Tres dias límites Tres dias límites Todos, do norte ao sul Desde La Quiaca até Ushuaia Meus companheiros são dois bundas moles Dois bundas moles Eu sou radical pra caramba Mas eles não acompanham Um dia, um solo dia, manejei 300 km de rift Um solo dia Para ir para a voltada de Cabo Vireia Ushuaia Ushuaia? Bem ali pertinho Ah, esse é o frouxo Fala para ir para Ushuaia Ushuaia Ushuaia, você que não foi Ushuaia, mas você foi de avião, cara Ushuaia, avião Ah, mas é um... Se tem moto Maricone Boludo Se tem moto e vai de avião, cambie essa coisa por franco Boludo Troca-la por franco, irmão Não tinha moto naquele momento Ah, para, para Ele, Jonas vai, se chamar ele vai Não é, Jonas? Vamos, vamos Eu tenho 1400 km aproximadamente até Porto Velho, verdade? Sim Você vai rodar quanto mais ou menos? Até cá Os 12... Não, mas... Tem que estar em Porto Velho E quando você saiu até retornar, uns 15 mil km? Você vai ter rodado? Vamos, meu irmão Falta bem Falta bem Falta em sério Uitra? Uitra? Uitra 38 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 para o Equador por quase quatro anos, e depois eu disse, eu vou voltar para a Venezuela, e no enero eu saí. 38 anos de Equador até Ushuaia e voltando para a Venezuela. Caracoles! 38 anos! Você é um filho, você é um maridão. Ele fala muito para vocês, mas ele... Feliz Rueda! Feliz Rueda, meu irmão. Hoje espero dormir em casa. Saludos! E a todos os motores que não andem em motos... Maricones! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto